Eita galera, olha só, então, e atenção pessoal, é, tô eu aqui, né, meio que envolto aos bichos de pelúcia, né, os seres da noite, por assim dizer, né, e eu vim aqui trazer, assim, algumas notícias, né, bom, essa sexta agora, dia 17, finalmente estreia o meu novo programa lá na All TV, sim, www.alltv.com.br, All TV, TV, tudo, é, então, lá basicamente a gente vai ter, né, bastante coisa diferente, vai ter diversão, vai ter entrevistas, vai ter algumas coisas exclusivas, vai ter também, é, sorteios, promoções, etc. E nessa sexta-feira agora, dia 17 de março, nós vamos começar, vai ser, né, desse novo programa aí, finalmente, a primeira temporada vai começar, então, eu espero que vocês gostem do material que nós temos pra mostrar pra vocês. Bom, primeiro programa já vai ter aí algumas entrevistas com o pessoal lá, autor de alguns, autores de livros, é, no caso, dessa vez vai ser entrevista com o J. Modesto, que ele escreveu alguns livros bem interessantes, teve o livro Anhangá, que é sobre índios, que ele fez uma pesquisa, assim, danada, pra poder conseguir pegar até frases, costumes, e não apenas a parte básica de onde vivia. Então, assim, ele fez uma pesquisa tão profunda que tem coisa que ele descobriu que nem na FUNAI tem informação sobre isso, é muito legal, então, assiste lá, vai ter entrevista com ele, vai ter matéria, assim, falando um monte de coisas diferentes, vai ter um pouquinho até sobre Nintendo Switch, porque o programa é pra falar sobre cinema, quadrinhos, literatura, TV, teatro, séries, animações, coisas antigas, coisas novas, e a gente vai falar também sobre um artista que seria uma espécie de Elvis loiro, por assim dizer, na década de 60. Então, não perde não, essa informação é muito boa, e eu acho que vocês vão gostar de saber, o cara tá vivo, inclusive, e ele vai tá de olho na gente, então, o programa é interativo, você pode mandar mensagem lá ao vivo, pode ser pelo chat, pode ser por Skype, pode ser pelo celular, pelo WhatsApp, por telefone, a gente vai tá ao vivo e a gente vai tentar dar atenção pra todo mundo que tiver online falando com a gente. Então, manda suas dúvidas lá, se você tiver mais, querendo mais alguma informação, é só comentar aí embaixo do vídeo, que a gente vai trazer algumas coisas bem legais pra vocês. Bom, então, o programa de estreia, a gente vai falar um pouquinho de tudo, e no segundo programa a gente já vai ter lá a participação de uma certa moça, que tem uma certa fama por ter cantado no programa do Faustão, quem será que é ela? Olha só, tava pra lançar um videoclipe dela essa semana, e aí, você já descobriu quem é? Ah, e também tá rolando aí um pequeno sorteio surpresa, quer dizer, surpresa, na verdade, é o prêmio, que eu não vou ainda dizer qual é, até o programa estrear. Mas, assim, se vocês viram os últimos vídeos, teve um vídeo que eu tava num trenzinho dentro de um parquinho e haviam crianças em volta e eu estava vestido de Mário. Aonde eu tava e por que eu estava lá? O que é que eu fui fazer num parquinho de diversões? Então, se você conseguir descobrir exatamente o que, com quem, ou qualquer informação importante, quem sabe você não acaba ganhando um prêmio. Nós vamos sortear aí entre os que chegarem mais perto, ou que pelo menos acertarem mais fácil a resposta. Então, fiquem ligados aí, porque vai ter novidades e eu vou estar fazendo interação entre o programa e aqui no canal. Então, se você assistir o programa e os vídeos aqui do canal, ou você ler também a descrição dos vídeos, quem sabe você não acaba ganhando alguns prêmios bem legais. Eu tenho algumas parcerias legais aí, trazendo presentes legais pra todo mundo. É isso aí. Então, fica ligado e é isso aí. Se inscreve, curte, comenta. E é isso aí, compartilha aí, galera. Até mais, fui!